Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui nós vamos estar enfrentando o evento Search for the Phantom Mushroom o evento aí que tá prometendo dar o primeiro avatar pra uma arma aqui do jogo Sword Art Online Integral Factor então já vai deixando aí o seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra dar aquela força pro canal e se você ainda não tá inscrito, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se, beleza? clica também no sininho pra ativar as notificações pra você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal galera, lembrando que nós temos uma playlist recheada de vídeos sobre Sword Art Online Integral Factor então, se você tem alguma dúvida acerca do jogo, dá uma olhada na playlist antes de vir comentar aqui nesse vídeo porque eu já posso ter feito o vídeo sobre a sua dúvida, beleza? bom, então vamos lá esse evento aí vai estar disponível até o dia 19 de setembro e vamos ver como é que é, né? eu ainda não fiz nenhum, demorei um pouquinho pra fazer esse evento porque eu não tava muito bem, né? com relação a minha voz e tudo mais bom, galera, consegui entrar aqui realmente tive um problemão aí pra poder entrar aqui nesse evento nós viemos aqui pra essa área aqui oh, muito bonita uma coloração bem legal vamos falar aqui com o Kirito pra gente poder fazer opa, já vamos ganhar já oh, 50 Arcanagens esse evento aqui também tá prometendo dar é... um avatar pros jogadores então eu vou correr atrás desse avatar aí pra gente poder pra eu poder conseguir mostrar pra vocês, né? botei aí pra pular a história uma pedação de história aí também beleza, e agora? tá, aceitei a quest caraca, a quantidade de monstros que tem aqui eu tenho que derrotar todo mundo? o que eu tenho que fazer aqui, cara? eu acho que é derrotar todo mundo mesmo então vamos lá, né? acho que esses monstros são nível baixo porque eu tô dando uma espadada só e eles já tão caindo vem, 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 vem vem todo mundo vem todo mundo pra mim é melhor quanto mais vocês se reunirem pra mim é melhor cadê? cadê? tem mais aqui pega ele e parece ser um avatar parecido com o de um urso eu não cheguei a abrir, não caraca, o bicho explodiu me deu dano eu não cheguei a abrir a parada de notificações pra ver gente, eu tenho que matar alguma coisa aqui e o que eu tenho que fazer ah, tá beleza eu saí derrotando os monstros não sei se tinha que pegar algum item específico tá consegui vencer a primeira quest vamos lá vamos falar com o Kirito de novo mais 50 Arcanagens e vambora aquele pulo maroto do modo história queria que fosse até um pouquinho mais rápido e beleza vamos lá aceitei a quest deixa eu jogar aqui na ah, sim ai, a Asuna veio comigo vamos lá eu tenho que ir até esse ponto aqui eu tenho que coletar 5 vegetais peguei o primeiro opa vou me ali pegar o segundo acho que não deve ser nada muito complicado também não peguei o outro só vou ter que andar bastante aí pelo mapa pra poder pegar isso tudo deixa aí nos comentários né que eu acho que isso daqui é um mapa especial desse evento mas tem alguma coisa parecida opa tem alguma coisa não tá errada não tá certa aqui esse daqui não é o item correto e oi é mas tem alguma coisa parecida no décimo andar com isso aqui deixa aí nos comentários beleza a quest atualizou tem que pegar um outro oi size 1 pegar esse aqui e cadê o outro tá pra cá tá ali no cantinho tá aqui show foram todos pular a história da Asuna e beleza mais uma quest concluída vamos pra próxima dessa vez vão ser 100 Arcanagens beleza vamos lá vamos pular quero ver quando a gente vai enfrentar o boss aqui desse dessa área será que se eu apertar na tela vai até mais rápido beleza e se a música mudou galera é hora de chefe oi Lili a Sinon tá aqui com a gente deixa eu ver quem mais tá a Asuna e o Kirito também então Gluton Therion vou até aproveitar vou tirar aqui um print dele eu vou aqui pra frente beleza então vamos lá galera daqui pra mim vai ser rápido aproveitar né pra fazer a thumb foi fácil e pular a história deixa eu clicar na tela pra ver se vai mais rápido ainda vai 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 e tá aí galera agora a Sinon que tá aqui do lado de fora deixa eu falar aqui com ela pra ver o que que ela vai oferecer aí mas ah sim aqui tá o tá o avatar ou será que isso daqui é o arco ah não tá aqui ó avatar para o arco então vamos lá vamos fazer é isso aí que a gente quer que é o avatar era só falar com ela que isso que fácil que fácil ah e apareceram agora quests agora apareceram quests derrote todos os inimigos e essa última aqui é o que derrote o boss vamos fazer essa daqui pra ver como é que é o boss vamos lá desafiar por mim mesmo beleza galera vamos lá vamos bater nesse ursão agora uou deu bastante dano até óbvio que eu não ia conseguir esquivar como ele tem fraqueza opa como ele tem fraqueza isso aqui vamos aqui pra ver como é que vai ser olha 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 a distância que eu tava cara boa opa não não troca não tá beleza beleza então vamos vamos usar isso aqui né aqui eu consigo atacar esquivar um ai caraca eu tô apertando o botão errado é isso aqui eu quero me rilar pô o ataque dele carregado também é muito rápido graças ao buff que eu tô recebendo ai da acho que agora ele tá com ele tá com buff de ataque também beleza vamos colocar minha arma minha outra arma 6 mil de dano boa bom bom desvio ataque up ele fica gritando ele dá ataque up tá ainda dá pra eu resistir um pouco beleza agora eu uso tchau filhão difícil hein deu algum probleminha na internet aqui que nem tá dando no meu tu roda mas tá aí galera telinha de resultados consegui vencer não caí nenhuma vez né graças aos meus itens consegui antes dos 3 minutos ali pra poder pegar o aqui as arcanas mas eu tenho que fazer em pare pra poder completar aqui e ganhar um healing cristal mas tá aí beleza consegui bastante coisa e é isso aí galera esse daí é o novo evento aí que vai ficar até o dia 19 o search for the phantom mushroom eu espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários o que que vocês estão achando desse evento o que que vocês acharam desse evento caso vocês tenham jogado e estejam assistindo esse vídeo depois que o evento já acabou beleza e deixa aí nos comentários se vocês conseguiram pegar o avatar pro arco de vocês beleza eu vou dar um pequeno cortezinho aqui pra mostrar pra vocês esse avatar de perto então galera voltei aqui ó rapidinho como é que é o arco a skill do arco aqui de pertinho ela é toda feita de cogumelo né de mushroom vamos ver como é que vão ficar os ataques quando a gente ataca com ela ó as posições do do personagem deixa eu aproximar pra poder dar uma olhada legal né é galera e tá aí nosso primeiro avatar pra uma arma no Sword Art Online Integral Factor como eu disse eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam aí de olhar a descrição desse vídeo pra poder encontrar os links das redes sociais do canal o link do blog a toca do loser e o link do nosso servidor no discord caso você queira falar comigo ter uma resposta um pouco mais rápida e até mesmo encontrar uma guilda BR dá uma entrada no nosso servidor beleza eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo valeu falou e até a próxima e até a próxima